O seu Rui teve um probleminha de pressão, agora tem que cuidar do coração, né seu Rui? Mas estava esperando consulta há quanto tempo? Há seis meses. Há seis meses aí, podia ter acontecido alguma coisa, né? Graças a Deus, não. É o primeiro mutirão do programa Saúde Já, que pretende acabar com a espera por várias especialidades e atender 150 mil pessoas. O mutirão de cardiologia começa hoje e não para mais, até zerar a fila de perto de 6.600 pessoas que esperam de dois anos a quatro meses pelos exames. Nós queremos que as pessoas sejam atendidas para que os corações curitibanos sejam bem tratados. As consultas serão feitas no Hospital do Idoso, de segunda a sábado, com o aumento de jornada da equipe médica, que já existe. Nós vamos entrar em contato através de telefone ou através de visita, para que a pessoa tenha certeza do seu agendamento. Tudo se dará com calma e tranquilidade. Isso aí, tranquilidade é o que pedem inclusive os médicos, né, que precisam calma para atender essas pessoas. Que realmente a fila zere sim, que é uma ótima notícia, mas que seja feito um bom atendimento.